Turminha do Pai Eterno, hein? O Valor do Perdão Pedro, o que você está fazendo? Nada! Ai, ai! Quem fez isso? Fui eu, mas foi sem querer. Vocês me desculpam. Tudo bem. Você está perdoado. Mas não faça isso de novo. Ai! O que essa corda está fazendo aqui? É que eu deixei sem querer. Perdão. Está perdoado. Pode parar, Pedro. Parar por quê? Porque você perdeu a noção do valor do perdão. Mas eu li na Bíblia que as pessoas devem perdoar 70 vezes 7 e até muito mais. E por isso você vai ficar aprontando mais umas 500 vezes? Isso não se faz. Mas o senhor há de concordar que a ideia é da hora. Nada disso. Se você sempre pedir perdão de mentirinha, vai ficar desacreditado por seus amigos. Sério? Aham. Você pode ficar conhecido como um grande mentiroso. Divino Pai Eterno. Bem lembrado. Ele mais do que ninguém sabe o valor do perdão. Pai Eterno me perdoe de verdade por todas as vezes que eu pedi perdão de mentira. Eterno. 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 Eterno.